Fala galera, estamos aqui para mais vídeos da nossa série meu mundo automático e estamos aqui ainda na caverna, olha só o que eu já encontrei, eu já encontrei vários diamantes e aí eu vou agora tentar arranjar aquela picareta muito bolada, caso você ainda não viu o último episódio onde eu encontrei mais diamantes ainda, vou deixar aqui nos cartões e assistir primeiro. Antes de começar a gravar o vídeo, eu já tinha dado uma volta pela caverna, já encontrei mais esse diamante aqui, se virmos um pouco mais para frente, vamos achar mais, aquele lugar onde tem uma tocha lá no fundão, tem mais um e para aqui que eu volto, onde eu vou subir para minha casa. E o que tem aqui? Mais um diamante, olha só, já estou com um paradeiro de mais três diamantes, então bora lá fazer aquela picareta muito bolada, vamos subir ali em cima primeiro. Vou extrair aqui um pregaminho para ficar mais fácil no meio de ficar cavando o buraco e tal, como a minha picareta já acabou logo, voltei imediatamente para casa. Agora eu vou colocar uns negocinhos para torrar, mas eu quero fazer um carvãozinho só para deixar essa missão do minior completa e para a gente deixar ir coletando mais essas missões. Pronto, já consegui a missão, agora é fundo de ferro, então eu vou lá mesmo colocar ferro para fundir aqui, que eu estou com muito, já minerei bastante, então estou com bastante minério. Estou muito rico dos minérios e nesse episódio vamos fazer a picareta bolada e também quero fazer o meu jetpack. Então bora lá, eu vou agora fazer o que? Arrumar todas essas tralhas do meu inventário e já volto. Olha só a quantidade de ferro que eu tenho, um pack, dois packs, mais oito, mais um pack do retiro, ainda mais outro pack do retiro, mais dois e esse que eu tenho na mão, mais esses que estão aqui fundindo. Como eu estava falando, vou deixar esse carvão aqui para eu poder fazer um bloco para a gente poder fazer já já o nosso jetpack. Agora eu estou precisando um pouquinho de madeira para fazer muito stick e fazer muita picareta para a gente tentar pegar o encantamento da sótica. Agora eu vou pegar um monte desses XP aqui, se vocês estão gostando do episódio, não esqueça de deixar o seu like, que eu quero trazer mais episódios para vocês, então ajuda aí, que vai motivar bastante a trazer mais episódios para vocês. Pronto, peguei uns dois aqui, deixa eu ver, mais bicho, mais bicho, eu não estou ouvindo para eles me batendo, então não vou saber se eles estão me batendo ou não. Pronto, agora eu vou usar os negócios, fazer as madeirinhas lá, pronto, agora eu vou fazer um stick aí para eu poder fazer picareta, muita picareta. Já que eu estou com um monte de ferro, então vou tentar encantar todas essas picaretas para ver o que vem. Velocidade 1, eu quero sorte de escavador, velocidade 1 de novo, velocidade 1 de novo, 3 vezes seguidas. Escavador da sorte, isso aí, esse é o 1, esse é o 1. Escavador da sorte está aqui, o 1, só que vamos tentar pegar um melhor, já estou com um monte de picareta aqui, mas eu já não tenho nem espaço nesse baú. Vamos tentar dar um jeito nessa base também, porque está muito desorganizado ainda, mas vamos lá que a gente consegue. Agora vai, agora vai, peguei 30 desse negócio, enchei o meu inventário de picareta, vamos lá. Escavador da sorte doido, isso aí moleque, isso que eu queria, muito bom. É isso aí moleque, muito bom, consegui, mano, olha o tanto de picareta que eu precisei encantar só para conseguir essa picareta. Para quem não está entendendo nada, esse aqui ó, esse encantamento de escavador da sorte possibilita você tirar mais de um diamante assim, às vezes. Às vezes dá, às vezes não, né? Então estamos com dois diamantes, então vamos tirar já já os diamantes lá. Só que eu tenho uma coleta, um escavador da sorte aqui e outro aqui, só que eles são nível 1. E quando fazemos aquele negócio lá com os diamantes, eu vou tentar colocar o nível 3. Não estou lembrando se tem esse encantamento no mini ouro, mas vamos lá. Agora o nosso objetivo é fazer o nosso jetpack. Vamos ver o que é preciso para fazer o jetpack. Bom, é preciso dois baldes de magma, eu posso fazer isso, tem magma aqui perto. Esse foguete, o que é preciso fazer esse foguete? Pálvora, não sei se eu tenho pólvora, vamos ver. Pronto, meus carbons que eu estava precisando já estão prontos. Eu posso fazer agora um balde e dois baldes que nós vamos precisar. E agora vem aqui em construção, eu precisava de pólvora. E aí se eu fazer pólvora, eu vou conseguir fazer esse foguete. E agora, deixa eu ver o que falta para fazer o jetpack. Apenas os baldes de lava, né? Ah, falta esse bloco aqui em maquinaria. Pronto, fazer, eu já estou com ele. Só os baldes de lava. Então, eu vou mexer os baldes de lava aqui pertinho da minha casa. Propositalmente, tem lava, né? Eita, pega, não era esse caminho? Que susto, velho. Era aqui. Meu Deus, quase que eu caí na lava. Só que eu estou com 150 de XP, então, tanto faz. Aí, se é moleque, já está com um jetpack. Picareta bolada e olha o que tem aqui do lado, ó. Coleta de minerais. De que? Diamante. Vamos pegar esses negócios aqui, velho. Pão, pão de novo. Eu não preciso de pão. Oh, boa estrela. Estrela. Eu já terminei de coletar os bagulhos. Agora, eu vou equipar meu jetpack, velho. Aqui, vamos testar ele aqui, velho. E o Lula, agora eu posso voar. Voar, voar, voar. Eita, pega. Olha o meu adversário aí. Ah, eu não estava ligado, mas eu já estou com 5 diamantes. Meu Deus, gente. Então, eu vou fazer logo uma picareta. Doideira é essa? Estou pegando fogo do nada. Quem me botou fogo? Safado. Olha, é doido. Eu estou jogando sinfone aí. Eu não estou ouvindo. Eu não estou nem com o negócio, velho. Como eu vou dar risco aqui? Ainda bem que agora vamos fazer nossa espada de diamantes. Moleque. Já estamos ficando bolados. Deixa eu ver o que é preciso para fazer uma picareta de diamantes. Só falta isso aqui. Oh, louco, velho. Eu tenho muito. Cadê? Prontinho. Nossa picareta de diamantes. Essa sim. Vamos colocar os encantamentos. Só que agora, bora lá. Coletar os diamantes lá na gruta. E depois, o objetivo é encontrar os calabouços. E também matar muitos phantoms. Eu encontrei o phantom lá. Só que agora está até esse negócio. Pimba. Durabilidade. Não vem com muita coisa, mas pronto. Agora, cadê o phantom? Menino, o que você está vendendo aqui? Ah, não, velho. Achei que eu comecei a vender espada de diamantes. Acabei de fazer uma espada de diamantes. Que loucura, velho. Vamos lá na caverna pegar nossos diamantes. Só vou chamar minha montaria que anda em cima da água agora. Cadê vocês, moleque? Bora lá. Deixar lá no fundão pegar nossos diamantes. Fiii. Quantos diamantes eu vou conseguir, velho? Deixa aí nos comentários quando você acha de diamantes que eu vou conseguir. A quantidade vai ser muito, muito. Cheguei, caverna. Cadê vocês, diamantes? Achei um, achei o outro. Já localizei todos os diamantes. Já sei onde está. Só que eu vou pegar. Possui 4% de chance de encontrar minérios raios e minerais de escavar pedras. Eu estou com o 6% ativado. Só que eu não sei se vai com o diamante. Mas vamos testar. Vai que vem alguma coisa. E já estou com o meu negócio. Lembrando, desta vez eu vou colocar água. Quer dizer, não tem nada a volta do diamante nem lava, né? Então, bora. Bora, moleque. Fim. Um diamante. Não veio dois. Não veio dois no primeiro, velho. Fim, mano. Não veio dois nesse aqui também, mano. Não. Você está funcionando ou não, picareta? Vamos lá. Vem dois. Vem dois. Não. Não. Temos três diamantes e quatro diamantes. Não veio mais, velho. Não estou com sorte nesse aqui. Estou com sorte só de encontrar os diamantes, não de multiplicar os diamantes. Olha lá o outro. Ah, pimba. Um diamante só, velho. Então, vamos, vamos, vamos. Multiplica. Ah, não, velho. Não multiplica esse diamante. Nenhum diamante multiplicou, velho. Nenhum diamante multiplicou, velho. Um diamante. Um. Ué. O que é isso? O que é isso aqui, velho? Ah. Brotou um negócio na minha... Ué. O que são esses peixes? Não sei o que é isso. Eita, pega. Eu estou andando aqui do nada procurando os outros diamantes. Eu achei um diamante que ainda não tinha achado. Ele está bem ali, ó. Oh, ainda por cima são dois, velho. Vai que multiplica dessa vez. Vai. Vai. Um só, velho. Um só, velho. Ô, louco. Vem dois, vem dois. Uhul. Vem dois. Aí sim, velho. Eu estava com um seto mais dois. Nova. Uhul, moleque. Finalmente consegui multiplicar os diamantes. Mano, é muito difícil multiplicar os diamantes, mano. Eu acho que eu achei É isso aí, moleque Mais outro diamante Eu já localizei mais dois diamantes Nessa rota Multiplicou de novo Onze diamantes Mais onze diamantes Deixa eu continuar aqui e curvar bem ali Está ali onde eu mostrei o diamante Daquela hora Que moleque Estamos tornando rico aqui nessa caverna Está aqui nosso outro diamante Deixa eu ver Tem mais Quando estão solitários assim Não tem mais não Então bora pegar Vem dois Vem dois Nem vou dizer nada Nem vou dizer nada Vem um só um Doze diamantes Cheguei moleque E Pim Não veio mais multiplicação Estou com treze diamantes É treze mesmo Já tem picareta Já tem espada diamante Agora vamos fazer aquele negócio De encantamento Eu vou procurar mais Um diamante Depois vamos voltar Fazer um negócio De encantamento E pegar E ir atrás dos phantom Olha aqui Eu estava minerando Naquela hora Deixa eu pegar Pronto Agora estou tirando Esses negócios aí Eu vou poder fazer o portal Eu vou poder fazer o portal com ele E também fazer o negócio lá Para a gente encantar Chega de pegar esse negócio Já peguei um monte aqui E eu peguei vinte e cinco Eu peguei muito Porque eu tenho uns planos Eu vou fazer o negócio lá E vou fazer dois portais por aí Achei Achei outro diamantinho aqui Perdido Bora pegar logo Não veio dois não Agora estamos com o número Um número estranho Temos que achar Outro diamante Um louco Mais um diamante Achado Pelo Ovo Explosivo E veio dois E veio dois Moleque Do céu Dezessete diamantes Em um único vídeo Uhul E aí moleque Achei outro diamante Procurando com spawner Eu não estou achando spawner Estou saindo cavando aí E achei mais um diamantinho E desta vez Veio um só Já está até normal Achar diamante Nesse vídeo Eu acabei de tirar um aqui Vocês viram o vídeo aqui Eu vim aqui Continuo cavando em frente E pam Passou 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 um avião E nele estava escrito Parece verídico Mano do céu Esse aqui tem risco De estar do país da lava Ou em cima da lava Quer dizer Ip Dois Dois Uhul Rei dos demas aqui Veio Rei dos demas aqui Veio E não multiplicou Comerciado Vendendo coisas Interessantes Peitoral de diamante Por quarenta Ah velho Eu vou comprar Não consigo negar Não consigo negar Pimba Comprei Peitoral de diamante Mano do céu Está ficando top Eu estava procurando Um bagulho Mas eu voltei De voltar logo Para casa E agora Organizar todas Essas estrelhas De novo De novo Começou a aparecer Este bagulho De novo Aqui Veio Ah Olha aqui Veio Que doideira Minho Está muito bugado Eu não sei O que é aquilo Olha Brotou Na tela Olha só Veio Fantasma Me perseguindo Voltamos aqui Para nossa casa E finalmente cheguei Eu já organizei Os itens E olha só Isso daqui 21 dimas Mais um peitoral de diamante Ou seja Já estamos com 25 dimas Dá para fazer Um armadouro completo Mas ainda Não vou fazer Vou esperar E agora Só para não dizer Que não fizemos Nada automático Nesse episódio Eu vou fazer Um sistema rapidinho Para torrar Esses mineiros Que eu estou precisando Aqui E eu vou fazer Uma fornada Que é automática Olha isso Tão rápido Que viagem Veio Doideira Pronto E agora Vou fazer Sistema E vou torrar Todos esses minérios E no próximo episódio Essa base Está muito desorganizada Como dá para ver No próximo episódio Já vamos consertar Nossa base Fazer Nossa farm De comida De comida E de boi Porque olha só Nem dá para comer Pão Mas em breve Vamos fazer Uma farm Bem legal Para conseguir Aqueles negocinhos Aqui Dos amiguinhos Aqui no Mini World Dos zoil Pronto Pronto E agora É só colocar Os nossos mineiros Aqui em cima Eles já vão Deixar aqui Para baixo Só que eu vou Tirar o carvão E colocar Essa lava Aí vai ter Muito mais Combustível Então vou colocar Já já Meus ouros E aí Quando eles Terminarem Eles vão Diretamente Para o baú Bem rápido Sem eu ter De usar Meus carvões Já que eu tenho Muita lava Aqui embaixo Então para De fazer barulho É só pegar Agora todos Os outros minérios Eita Eita Olha só Comerciano Chegou Vendendo Pederneira De diamante Vamos comprar É claro Que sim Moleque Peitoral Então vou terminar De fazer logo A armadura De Dima Falta um pouquinho Pimba Pimba O louco Full Dima Aqui no Segundo Episódio O louco Agora vou tirar Porque eu vou Colocar armaduras Muito boladonas De durabilidade E essas coisas Para não estar Gastando Muitos diamantes E isso só vai acontecer No próximo episódio E antes do vídeo acabar Eu queria Pedir para você Deixar o like E eu sei que Muita pouca gente Chega aqui no final Vou dar uma notícia Aí para vocês Deixar no ar Vai ter Uma nova atualização Na sobrevivência Já foi confirmado Ainda não sei Do que se trata Mas deixa aí nos comentários O que você acha Será que é o oceano? Será que vai ter Novos peixes? Sei lá Vai ser legal Então se você chegou Aqui no final Deixa aí nos comentários Deixa o like Então O vídeo vai ficando por aqui Fui